Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo. Vendo apenas de si para avançar a fase oitava de final da competição. Hoje ainda acontece uma última atividade já em Lima. A delegação viajou ontem à noite para o Peru. O detalhe é que o técnico Eduardo Cudê conta com todos os jogadores do elenco que estavam já à disposição. Além deles que enfrentaram no final de semana o Cruzeiro no Clássico em que o Galo venceu por 1 a 0. Além dos jogadores que estavam à disposição também tem o Matias Aratio e também o Pavon. Jogadores que cumpriram suspensão automática no Clássico do final de semana. Então será feita uma avaliação natural como faz o Eduardo Cudê sobre o desgaste dos jogadores. Mas vai com o que tem de melhor diante do Alianza pela Copa Libertadores. Para voltar a falar sobre o Campeonato Brasileiro. O Atlético está nesse momento na terceira colocação na tabela de classificação após a vitória no sábado. Clássico contra o Cruzeiro. 1 a 0. Gol de Hulk. Inclusive um golaço de falta do meio. Literalmente do meio da rua. Mais perto até do meio campo do que da grande área. E o Hulk conquistando, fazendo esse gol. Gol único do jogo. O Atlético vitorioso neste Clássico pelo Campeonato Brasileiro. O Galo que joga amanhã pela Libertadores e volta a jogar pelo Brasileiro somente no sábado recebendo o Bragantino no Mineirão. Com as informações do Atlético, repórter Thiago Malta. Até mais. Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo. O Atlético. Oferecimento Laboratório Centro.